Para começar a comparação, o Moto G9 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Prime também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G9 Play tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do J7 Prime, temos o display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G9 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal, tripla, de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Prime traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Play foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4GB de memória RAM. Já o J7 Prime vem com Android 6.0 e processador Octa-Core ligado com 3GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G9 Play tem armazenamento de 64GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256GB em slot híbrido. Do outro lado, o J7 Prime conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32GB, expansível até mais 256GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Play são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do J7 Prime são o design em metal escovado de corpo único e uma boa capacidade para multitarefas. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.